Gente, hoje a gente é aqui numa mata aqui, que a gente também veio armar as garrafas para a abelha Jatai, que é uma mata bem bonita, tem mais clareira, né? Mas aí a gente trouxe também sementes de abóbora e plantamos. Hoje a gente está voltando aqui, olha aqui, olha, já está produzindo abóbora minha. Olha aqui dos bichos tentarem subir procurando comida, olha. Eles fazem umas trilhas assim, procurando comida, porque agora não tem mais milho plantado. Agora tem só o soja, né amiga? É tudo uma mata rala aqui, e aí a gente veio nessas beiradas aqui e plantamos umas abóboras. Olha ali, outra ali, olha que linda, eu não vou pisar nas ramas não. Olha que linda, olha aqui que catamos já. Amiga do céu, está enchendo de abóbora. Por isso que é bom, né amiga, quando a gente vem assim num lugar, a gente traz umas sementinhas, olha aqui, e coloca na terra e produz, hein? Olha aqui, olha. Pensa no tanto de abobrinha que vai dar. Olha, essa aqui rachou. Olha lá quantas. Amiga, eu estou assim. Felicidade. Olha aqui, amiga. Quanta abóbora que deu. Pensa. Olha. Olha lá. Mais quantas ali. Então é assim. Quando a gente vai num lugar assim que tem uma mata assim, que tem uma beira, que bate sol, a gente aproveita e traz a sementinha e planta. E aqui nesse lugar também, a gente vai plantar pé de arueira, que tem um lugar aqui bom pra estar plantando. Arueira. Agora eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Pera aí que eu vou chegar já lá. Pera aí. Bora lá comigo. Eu vou mostrar o lugar de travessia dos bichos que na BR foi construída e fizeram uma travessia pros bichos, atravessar de um lado pro outro. Ficou incrível. Ficou incrível, minha linda. Pera aí. Eu vou descer aqui, ó. Só que pra eu descer, eu tenho que ir assim, ó. A gente tem que... Olha que lindinho. Aqui agora, ó, virou tipo assim, quando vem água da chuva das rodovias, eles fizeram lá um descampado, pra poder descer a água. Como já acabaram de construir a rodovia aqui, tá quase pronta, então, aqui vai ser um intervalo de quatro a mão na água. Isso aqui de primeiro eu não tinha. Agora para lá, fizemos as pedinhas aqui, ó. Isso aqui, tudo afunda. Tudo aqui afunda. Deixa eu ver. Aqui de primeiro, o bicho atravessava lá em cima, no asfalto lá, e morria atropelado, né? E aqui, tinha um tubo, mas era um tubo ruim que não dava pra atravessar. Olha que maravilha que ficou agora. Olha ali. Essa, essa água aqui, tem um pouquinho de quilômetros daqui, mas eu já fui lá na minha. Aqui não vai pra conhecer. Agora... Olha! Vamos ver andando na beiradinha, assim que é mais fácil. Olha! Olha! Aqui em cima, é a rodovia. E nós vamos atravessar quase lá. Olha os caminhão aí! É, tá passando. Olha lá! Olha! Olha, sai aquele bolo do bolo, de repente o clima é mais alto e lá, né? Mas vamos lá! Olha! 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 Olha, olha! 55 dunha, branca! Essa tá! Olha aí! Voica Schön! Olha os morceguinhos Já fizeram morada aqui Olha eles voando aí perto de você Olha ele aí Segura aqui filmando que eu vou acender o farolete Vai mostrar quanta pegada dos bichos Que já vão se acertando O caminho Aqui tem Não tem buraco? Não? Não? É firme? É firme Eu tô com medo amiga de passar porque eu nunca vim por aqui Olha esse salãozão Olha o morceguinho aí em cima Olha amiga Aqui em cima Olha lá Olha lá Aqui é morceguinho Filma lá Acende lá Olha lá morceguinho Amiga Ficou lindo e maravilhosa essa travessia de bichos Lá em cima Lá vem do meu paraíso Aquela água lá Lá vem do fundo da minha Da nossa cachoeira lá do nosso paraíso Lindo né amiga? Muito lindo Eu fiquei muito feliz Hoje que eu vim aqui visitar Outro dia eu vim mas eu não vim aqui não Então hoje eu fiquei muito feliz É muito gratificante Saber que eles pensaram também nisso né? Nos animais Então bora lá voltar agora Ó Agora bora lá voltar E os morcegos estão aqui Voando Opa Aqui tem um galho Olha o túnel do tempo Tá chegando Que lindo e maravilhoso Olha o morceguinho Voando Olha o morceguinho Tudo voando Ai amiga do céu Você já pensou em coisa mais linda? É coisa divina amiga Isso aqui Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Saímos Olha Saímos Agora lá para baixo Continua essa Essa água linda e maravilhosa Que é de uma mina lá em cima né? Ela continua Ela vai Ela desce Lá para os outros sítios Essa água aqui Vem lá do meu paraíso Passa lá na cachoeira E desce para cá Eu não vou descer até lá embaixo não Que eu vim aqui Só para coisar as abelhas Outro dia eu venho de novo Gravar mais para vocês Mas olha só Que maravilha Espero que vocês gostem Compartilhe Da página da vovó Vera Vai lá no meu YouTube Visita também minha página Eu adoro a natureza Adoro reflorestar Adoro plantar Né? Então eu vou terminando aqui Com essa imagem linda Maravilhosa Beijo a todos Maravilhosa Obrigado.